Aqui com esses criadores, estou aqui com o André Gonçalves, o Edmilson Bartolomeu, conhecido como Danone, e também o senhor Manuel Costa. Filhotinho, com 30 dias, que vive com a minha casa sem inteiradura, ele conta com um japonês que acostuma, que ele se coloca costume. Costume. Ele chega a ficar um bonzinho, se puder, se vir um ver, assim, que é molinho, só não pode dar muito, dá um dia, outro dia se não dá, dá um milho. Tem excesso, faz mal, entendeu? Já não me empalha duas vezes. Além do cupido japonês, milho verde e tenebro, lá, você não oferece as suas partes. Não, não me fadei isso ainda. Já não, desde quando eu criei... Mas você continua com a farinhada de ovo ou... Olha, por incrível que pareça. Para as fêmeas, tratamentos de biote. Justo, por incrível que pareça. Todo mundo fala, tem farinhada que custa 30 reais, tem farinhada que custa 40 reais. Como é que você confecciona a sua farinhada? Fala aí para nós aí. Milharina. Sim, mas como? Eu compro meio quinto de milharina. Com o analite verde, que é esse potinho, é de 20 gramas, que você passa, mistura. Você mistura ele no meio da milharina? Da milharina, faz, cozinha o ovo durante 20 minutos, amasseia com o ovinho lá. Aí você coloca com gema, com clara, com tudo a sua agenda, com a carne, tudo, amassa tudo? Tudo, porque a farinhada, quando eu ponho na unheira, para não põe excesso, para não ficar pronto o dia, eu ponho em unheira. na unha. Você vai atrás e não tem nada, a unha está limpa. Eles não escolhem. E aí a fêmea alimenta os filhotes com essa farinhada aí. Com essa farinhada. Agora o Danone aí, você vai contar a mesma coisa. Eu quero que você me fale direitinho como é que você faz aí na época de criação. Que tipo de alimento que você oferece aí para as tuas fêmeas, alimentar os filhotes assim. Faz aquele resumão aí, para nós aí. Resumão, você sempre perguntou um negócio sobre medidas, eu vou só te passar uma coisa sobre a sementeira. Eu já ofereço assim, eu pego um quilo de alpiste, coloco tipo 100 gramas, diversos palitos, eu faço uma boa mistura e sirvo junto. Por quê? Porque, e tem um outro potinho só separado de alpiste. Naquele também eu deixo alpiste, porque você já faz mais ou menos um balanço. E muito importante. Nós damos até que vocês temos de citar o arroz catetinho, o arroz bolinho. Coloco mistura. Também mistura. E eu misturo. E o alimento natural. Isso aí a gente também já vai nas sementes, né? É. Eu não, eu coloco, não. Depende, tem sementes que às vezes não vem. Eu estou falando assim, você deve já, em todos os instintos, faz parte a alimentação de sementes, né? Sim. E uma coisa que eu introduzi também, que eu faço a minha mistura, eu coloco a ração extrusada. Tem hoje. Depois eu quero que vocês, eu quero saber a opinião dos três aqui. Eu quero saber depois, um de cada vez vai falar a respeito do cânio. Depois eu quero que vocês falem o que vocês acham. E cada um vai ter uma opinião diferente aí. Continua aí, Danone. Minha ração vai cair uma também um pouco. Aham. É assim, já que você citou, eu vou falar da minha parte. Então, eu faço a mistura, coloco a ração extrusada. Para a fêmea que está com o filhote, eu coloco o cânio. Por quê? A turma fala que o passarinho que come cânio, fica doidão, canta mais. Primeiro. Mentira. A semente de cânio, ela contém muita gordura. Para quem não sabe o que é o cânio, né? Fala o que é o cânio. É a semente da maconha. É a semente da maconha. A semente, pessoal. Só que presta atenção. Não adianta você comprar um quilo e plantar que não vai nascer. É esterilizada. É esterilizada e comparada com a criação. Muito bem. Voltamos aqui mais uma vez com os criadores aqui da Zona Leste. para ensinar a você que é criador, você que está começando, algum tipo de manejo que a gente faz aqui. E o Danone estava falando agora há pouco sobre as sementes, sobre como ele usa o cânio na época de criação. E eu gostaria que ele continuasse falando aqui sobre esse assunto aí. Como é que você faz? Para sementes. Sobre as sementes. Sobre aquilo que você oferece para as suas fêmeas na época de criação. Sim. Eu ofereço as sementes que é normal. O alpício. Para isso vermelho. Para isso preto. Para isso verde. Para isso anemão. Coloca arroz cateto. Coloca ração estrusada. Agora eu te passei mais ou menos as medidas. E eu te sirvo o cânio, tá? Só que o cânio eu dou para as fêmeas. Que estão com o filhote. Tem gente que serve rúcula catalônia. Você passa um dedinho de azeite. E oferece para a fêmea. Porque tudo que contém gordura fixa. Para a fêmea que está criando o cânio. Porque ela dá para o filhote. E o cânio é rico em gordura. A natureza ela come cânio no mato. Então o nosso cânio é preparado para a ave mesmo. Se a pessoa quiser plantar não nasce. É totalmente diferente. Eu dou semente. Dou a farinhada. Dou a larva de tenebro. Eu dou milho. Só que o milho eu dou deboiado. Tipo igual quando a gente vai na praia. Aqui eles cortam. Então o que que eu faço? Eu pego o milho. Serve na unha? Serve naquele potinho? Eu sirvo no potinho. Tá. Eu coloco. Não não não. Eu uso aquele outro quadradinho. Que tem um ganchinho. Que eu vou. Coloco. Ela comeu. Eu tiro. Por que? Um milho a zero. Um milho a zero. E aquela água que contém dentro da espiga. Que é a zero. Quando você tira fora. Você pega. Você corta bem rente. Certo? Fez todo o preparo. Agora já comentou. Coloca na bacia. Com vinagre. Eu evito deixar na geladeira. Muito importante. Deixar bem frisado. Você deixou na geladeira. Você tira a noite. Para servir no outro dia. Por que? Se você cortar a espiga. Ah não. Aqui está quentinho. Está congelado. Passar. Ela fica doente. Mata. Areia mineral. Tá. Eu sirvo. O que ele comentou. Que muita gente. Por que que eu tenho tudo de reserva? Quando a fêmea tira. Quando ela deposita as fezes. Naquele spot. Eu tiro tudo. Coloca um novo. Por que? Para não ter nenhum tipo. Nenhum perigo. De infecção. Bactérias. Igual que eu te falei. Que eu vou primeiro. Nas fêmeas. Que estão criando. Por que? São as gaiolas. Que mais sujam. E nas outras. Que estão começando a aprontar. A levar o fiapinho. Que não botou. Eu faço o mesmo procedimento. Já. É mais rápido. Por que? Porque o meu foco. É para as fêmeas. Que estão com filhotes. Para tratar logo os filhotes. Para os filhotes. Ficarem bem alimentados. O Danone. Então o seu manejo. Então é bem. Bem. Qualificado. Para. Para poder alimentar os filhotes. Alimentar o plantel. Você serve. Você serve ali. Além das sementes. Você serve o milho. Como você já falou. O cânio. O cânio. Além da areia. Os minerais. Enfim. Tudo isso. Agora deixa eu falar um pouco aqui. Com o Manuel. Manuel. Da mesma forma também. É importante. Para nossos amigos aqui. Que estão nos assistindo. Saber. O manejo. De como você faz aí. O que você costuma servir para os seus pássaros. Eu queria que você frisasse. Para ficar claro aqui. É. O manejo. Que a gente está falando aqui. Na época de criação. Na época que você está criando. Porque o manejo normal. Natural. Isso aí é mais tranquilo. Mas na época de criação. O que você costuma servir. Para as fêmeas. Para os seus filhotes. E galadores. Enfim. Na época de criação. É. As fêmeas. A gente já tem que preparar. A gente já comentamos antes. Você vem com preparatório. De bom alimento. Vitamina. Não adianta você quiser preparar. Isso tem de 15 dias. Em um mês. É. Isso tem de 6 meses. Que você vem. Preparando elas. Vem acostumando. Com você. O manejo. Para estar preparado. E sobre alimentação. É. Baseado. Todo. Que eles já falaram. Com a experiência que tem. É. Fundamental. Sementes. É. O verde também. Isso aí. Na época da. Da criação. É bom. Ela ter. Bastante opção. Para. As proteínas. Assim como. Alimentos vivos. Você serve também. Não. Eu uso. Eu uso. Só as farinhadas. Eu uso. A farinhada. A farinhada. Eu uso. Também. A farinhada. É que eu faço. Com a 20 e 30. E o uso. Também. A nutrópica. Tem aquela vermelha. Tem a branca. Qual a você usa. Eu uso. Só a 20 e 30. E a. A outra. Também. A farinhada. A nutrópica. O que. O filhote. Quando eles vão. Saindo. Começando. Voar. Do ninho. Ele começa. Comer. Então. Às vezes. Tem um. Bico. Mole. Dão dificuldade. Pegar uma semente. Estourar. Ele já vai. Numa farinhada. Além da farinhada. Que ele foi criada. Pela mãe. Ele tem a farinhada. Da nutrópica. Tem. Tem. Ruta. Dentro. Ele tem a facilidade. De. Comer. E é bom.